O vídeo de hoje é muito interessante, a tag é super engraçada, é uma tag, se vocês ainda não assistiram, é uma tag que chama o que você prefere, vocês vão ver que não tem nada a ver com nada, roda a vinheta! Dedos do tamanho de pernas, sem dúvida, não? O que você escolheu? Ah, é, dedos do tamanho de perna. Dedos da mão? É, né, com certeza, tá, tá, próxima. Famosos com fãs cruéis, verdadeiros, porque eles são cruéis e verdadeiros, se eles fossem falsos, só haters, não, acho que a gente pode aprender, aliás, pessoas verdadeiras valem pra famoso, pra anônimo, pra qualquer coisa, é melhor do que o falso, bobo. O baba-ovo não te leva a lugar nenhum, bebê. Raspa a sobrancelha, ela cresce de novo, rápido, fácil. Ah, nunca mais vai ter sobrancelha? Eu acho que sobrancelha, não sei. Eu fico pensando, o que que eu consigo refazer? Eu vou ter que conseguir fazer micro, no não sei o que, só que os cílios eu não tenho onde colar o postiço. E a sobrancelha, é muito existencial isso, porque, ó, pensa comigo, o postiço, ou o que eu posso colocar, ou uma extensão de cílios, precisa ter uma base, ela não consegue colar na pele. E a micro, por exemplo, eu conseguiria fazer na pele. Ai, nossa, muito difícil, eu acho que, já que eu tenho que dar um voto aqui, eu falaria que eu prefiro, acho que nunca mais ter cílios. Até porque, no dia a dia, eu já não tenho medo, porque não dá pra ver o meu, então, acho que eu sei. Ai, meu Deus do céu! Ai, não sei. Acho que é a mega da virada. Não, não sei. Comer e me engordar, hein? Ai, que delícia. Tá comendo brigadeiro agora. Depois eu mandar uma lasanha. Sorvete. Batata frita. Ai, não sei. Mas eu sou saudável, eu como e não engordo, mas, tipo, não é assim, não é que eu sou podre por dentro, sou uma pessoa normal, eu só como e não engordo. Ai, gente, acho que eu prefiro trabalhar e comer e não engordar. Acho que eu prefiro trabalhar e comer e não engordar. Tipo, trabalha pesado e fica jogando nas outras megas, ganha a hora que for ganhar, mas tá magra. Não é magra, é que come e não sabe nem quanta caloria tem naquela merda. É, já escolhi. Nunca mais comer pizza. Sanduíche com pelo. É um pelo só? Não, o sanduíche não é de pelo. É sanduíche com pelo. Não, um copo de suor. Ih, coisa nojenta. Porque copo é uma coisa muito relativa. O outro é um pelo. Tem que esco... Ai, Dinho. Desculpa, Dinho, essa foi complicada, mas acho que eu prefiro dividir a escova com você. Nunca mais escovar o dente. O dente vai ficando com aquela craca. Não, gente, prefiro ter seis filhos do que não ter filho. Mas assim, provavelmente eu vou chorar os nove meses da gravidez. Quanto tempo moicando no Neymar? Reza a vida, Fih. Ter piolho. Porque as pessoas não sabem que eu tenho piolho. Seio no lugar da bunda ou a bunda no lugar do seis. Seio no lugar da bunda. Ou seja, meu peito é melhor que a minha bunda. É isso que você conclui desse tipo de resposta da pessoa. Acho que é um a menos. Sou a minha ar. O mais fácil conseguir as coisas. Fazendo de negócio. Acabou a ufa. Gente, maravilhoso. Quem foi a pessoa completamente retardada numa viagem de ácido que fez essa tag? É muito boa. Ai, eu amei. Não, mas eu ainda tô toda trabalhada na questão existencial do... Uma coisa muito importante aqui pra gente. Será que eu prefiro não ter sobrancelho ou não ter cílios? Eu acho que eu ia preferir não ter cílios. É, porque a maquiagem não faz o mesmo truque quando você não tem cílios, mas ela faz um truque. Você tem a pálpebra, você consegue trabalhar com lápis, faz uma funça. Sobrancelha é baby. Expressão zero. E em relação à mega da virada, muito complicado isso. Eu acho que eu ia querer a mega da virada e daí fico fazendo ginástica o resto da vida, mas eu tô rica. Oi, galera. Dá oi pra turma. Vamos lá. Mas de boa, vamos ver que horas são? É mara gravar nove da noite. Ai, o Antônio. Mas a gente se diverte. É cada tag que esse ser humano arranja. Ai, ai.